Giovanni, hoje, com as pós-graduações online, é possível fazer uma pós- de menos tempo em vez de um ano e meio, dois? É possível ser mais rápido isso? Sim, é perfeitamente possível otimizar a pós-graduação. Por exemplo, aqui no Jus21, nós temos pós-graduações de 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, e o conteúdo é exatamente o mesmo. Como elas são online, o que muda é a velocidade de disponibilização de aulas de conteúdo para o aluno assistir. Ou seja, se o aluno tiver mais tempo para estudar, ele consegue ter a titulação mais rápida. Eu tenho vários casos aqui no Jus de alunos que estavam almejando fazer concursos daqui a 4, 5, 6 meses e que ainda não tinham título de pós-graduação. Então, se matricularam em pós de 4 meses ou de 6 meses, conseguindo estudar concomitantemente para o concurso e fazer a pós, e quando chegou na fase de provas e títulos, eles já tinham a certificação necessária. Ou seja, a pós nesses concursos é fundamental. Sim, fundamental. Vou te dar um exemplo. Uma pós-graduação aqui de direito penal aprofundado, ela tem 380 horas de aula e atividades pedagógicas. Se você faz essa pós em 12 meses, você tem que ter 3 dias para assistir aula. Então, tem lá no seu cronograma de aulas, você vai ter 3 dias por semana, 2 horas de aula. Já quem faz essa pós em 6 meses, tem no cronograma assistir aula de segunda a sexta. Tem uma aula de 2 horas disponibilizada todo dia. Essa mesma pós em 4 meses, vão ter módulos que você tem que assistir 2 aulas por dia. É exatamente o mesmo conteúdo. O que vai mudar é a disponibilização. É a quantidade de aulas que é disponibilizada por módulo a cada mês, a cada ciclo, vamos dizer assim, dentro da pós-graduação. Então, vai muito da questão do tempo. Eu sempre recomendo para os alunos, seja realista. Professor, eu trabalho de manhã e de tarde e só posso fazer a pós à noite. Eu digo, olha, faz uma pós de 12 meses. Ah, mas eu tenho todas as noites livres. Mas isso não é real. Você, quando chega ali numa quinta, numa sexta-feira, você está cansado, você tem problema. Então, é muito melhor você fazer uma pós em 12 meses e concluir sua pós com tranquilidade. Agora, tem o caso de alunos que têm disponibilidade o dia todo para estudar e precisam com a certa urgência do título. Olha, faz em 4 meses, faz em 6 meses. Você pode, por exemplo, duas vezes por semana assistir aula manhã e tarde e nos outros dias assistir aula só de manhã? Pode. Porque, como é online, nós disponibilizamos o cronograma de acordo com a necessidade do aluno. Nossa coordenação pedagógica libera o cronograma de acordo com o tempo da pós e a necessidade do aluno. Então, é bem interessante para quem pode otimizar esse tempo da pós. Existe diferença de preço entre um e outro? Existe. A pós-graduação de 12 meses é um pouco mais barata do que a pós-graduação de 6 meses ou de 4 meses. Mas a diferença é de, nas pós mais caras aqui do Jus 21, é de R$100, R$150. Vale a pena o investimento para quem tem mais tempo. Agora, não valeria a pena se você não tivesse como cumprir. E se aconteceu o seguinte, por exemplo, o aluno escolhe uma pós de 4 meses e, por algum motivo, ele não consegue terminar a pós nesse período. Dá para prorrogar? Dá. Pela regulamentação do MEC, você pode prorrogar até 50% a mais do tempo da pós. Então, quem tem uma pós de 4 meses, poderia prorrogar até mais 2 meses. Poderia concluir em 6 meses. Quem está fazendo uma pós de 6 meses, poderia prorrogar até mais 3 meses. Agora, eu sempre digo para os alunos que eles têm que ser muito realistas na hora de escolher a pós, para evitar ter um eventual jubilamento. Então, imagina, você escolhe uma pós de 4 meses, não consegue concluir, perde a prorrogação. A prorrogação tem que ser anotada no MEC, perde a prorrogação, não consegue concluir, você perde a pós. Então, o ideal é sempre tentar mesurar. Você acha que tem a disponibilidade dos 4 meses, mas está em dúvida, faz de 6, faz de 9. Você tem certeza que não tem a disponibilidade, faz de 12. E o custo disso? Quanto está uma pós online? É mais barato do que a presencial, né? É, a pós online é mais barata do que a presencial e ela varia muito de pós para pós. Nós temos pós-graduações aqui, que nós chamamos pós-prêmio, como é o caso da de segurança pública, que é a nossa pós mais cara, porque é a mais completa de todas. Ela varia aí na faixa de 3 mil reais, que em época de promoção, por exemplo, quando tem promoção aniversário do Jus, Black Friday, cai 50% de desconto, cai para a metade. E pós na faixa de 1.200, 1.300, 1.400. Mas assim, não é muito barato a qualidade? Não, não, não. Mas aqui no Jus 21 a gente não faz nada meia boca. Todos os professores que vêm para a pós-graduação são escolhidos a dedo. A carga horária é selecionada exatamente como manda a legislação. As pós que envolvem direito penal e processo penal e segurança pública, elas são escrutinadas diretamente por mim em relação à qualidade, eu garanto. Nós conseguimos fazer um preço mais baixo porque é online. Então, online você tem a possibilidade de reduzir custos que uma pós presencial teria. Por exemplo, uma pós presencial tem que ter o aluno em sala, isso gera uma despesa que a pós online não tem. Mas a qualidade é a mesma em qualquer sequência de curso, em qualquer tempo. E aquelas pós, porque não tem no Jus 21, mas por que não tem no Jus 21? Aquelas pós, por exemplo, você estuda para o AB e complementa mais alguma coisa, tem uma pós ou faz, estuda para o curso de delegado e pós junho. Porque aqui no Jus 21 e você nós temos uma filosofia, se é para fazer, é para fazer bem feito. Nós depositamos a nossa credibilidade ao darmos a cara à pós-graduação. Essas pós-híbridas não prestam, é isso? Veja, eu não vou dizer que não preste porque cada um tem sua percepção de mundo. Eu vou dizer que eu, enquanto professor com 25 anos de experiência, eu acho que não é pedagogicamente indicado. Não vai gerar bons frutos e ela não é bem vista pelo mercado. Porque também não adianta nada, o profissional ter uma pós dessa, chegar em uma seleção, o cara olhar ali e dizer, não, não, isso aqui deixa para lá. Não vale a pena, ele jogou dinheiro fora. É um investimento de tempo, é um investimento de vida, é um investimento financeiro que tem que ser muito bem pensado. Ou seja, a titulação tem uma certa restrição por parte do mercado. Sim, isso é uma realidade do mercado, a bem humana é uma realidade. E aí 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 E aí